Oi turminha, voltamos agora com a aula de matemática. Nós vamos no módulo 9, algoritmo da multiplicação, página 243. Esse módulo aqui, o 9, nós trabalhamos no último dia em que a turminha estava completa. Então, como a prof já imaginava que nós passaríamos por alguns dias ali, ou de muitas faltas escolares ou a suspensão da aula, nós fizemos isso, nós aproveitamos o tempo para voltar um pouquinho na multiplicação. Por que eu falo voltar? Porque no ano passado nós já estudamos sobre esse tipo de multiplicação, que seria o método convencional, é aquela que a gente, prática que a gente faz a conta armada, e também o método da configuração retangular. Então, a prof fez a leitura com vocês da página 243, falamos da 244, vimos alguns exemplos, a 245 e a 246 a prof corrigiu no quadro, né? Nós fizemos a correção e ficou faltando a atividade 2 em diante. Algumas multiplicações vocês levaram até para fazer em casa, se eu não me engano, tá? Então, vamos retomando aí. Na atividade 2, nós temos assim. Agora, vamos dispensar o quadriculado e fazer a representação apenas com o retângulo. No primeiro momento, lá na página 245, tem a representação na configuração retangular, só que eles dividiram com quadradinhos, certo? Aqui não, eles fizeram a configuração retangular, só que eles tiraram os quadradinhos. Só que é fácil do mesmo jeito, tá? A prof vai passar para vocês passo a passo da letra A, aí a letra B vocês tentam fazer sozinhos, tá bom? Então, aqui só para relembrar. A multiplicação que nós temos é 3 vezes 142. Então, nós temos a representação na configuração retangular, temos o retângulo, temos a parte maior que está em verde, depois nós temos a parte amarela e depois a menorzinha, que é em rosa, certo? Então, a gente sempre pega o número maior, no caso é o 142 e faz a decomposição. Nesse caso, ficou 100 mais 40 mais 2. Cabe certinho aqui na configuração, certo? O 100 na parte verde, o 40 na amarela e o 2 na parte rosa. Logo abaixo, nós temos algoritmo da decomposição e algoritmo convencional. Da decomposição, lembrem-se bem, nós vamos ter que colocar o número decomposto. Então, olha lá, 100 mais 40 mais 2. Então, fica na horizontal. Logo abaixo, nós vamos colocar o sinal da multiplicação, que é o vezes e o número 3, porque lá, a princípio, 142 vezes 3. Vamos passar o traço e vamos fazendo, aos poucos, a multiplicação. Então, começando ali pela direita. 3 vezes 2, coloco o resultado abaixo do traço, 6. Mais, agora 3 vezes 40, 120. Coloco 120, mais, e o último, que é o 3 vezes 100, 300. Ok? Aqui, nós temos dois caminhos a seguir. Ou você pode fazer já a soma total, 300 mais 120, 420. Mais, 6, 426. Ou vocês podem também fazer a decomposição do 120. Ficaria 300, mais 100, mais 20, mais 6. Mas o importante é sempre dar o mesmo resultado. Ao lado, nós temos o algoritmo convencional. Esse é aquele que vocês estão acostumados a fazer desde o ano passado. Sempre alinhando unidade embaixo de unidade. Coloquem um sinal do vezes embaixo, aí, como se fosse a dezena, pra ficar bem organizadinho. Passa o traço e faz o cálculo. Não esquecendo que todo o número que a gente deixa de reserva lá em cima, ele será adicionado. Por exemplo, 3 vezes 2, 6. Então, vou alinhar aqui na casa da unidade. 3 vezes 4, 12. Não posso colocar o 12 totalmente aqui na casa da dezena. Então, eu vou deixar o 2 na dezena e vou subir lá na reserva o número 1. Ele fica reservado ali, mas ele vai ser utilizado, né? Agora aqui, 3 vezes 1, 3. Mais 1 que subiu, 4. Certo? Então, 426, ok? Bem simples. Quem tiver dúvida, volta o vídeo, tá bom? Na B da página 247, vocês vão fazer assim também. Na B nós temos o 5 vezes 317. Temos a configuração retangular. Embaixo, o espaço pro algoritmo da decomposição e ao lado, o algoritmo convencional. Eu vou deixar aqui pra vocês também a atividade 3, que é o exercício 1 e 2. O exercício 1, vocês têm que montar a multiplicação no caderno. Quem já fez algumas dessas multiplicações no caderno de classe, vai ter que fazer novamente no de tarefa. Porque quando nós formos fazer a correção, tem que estar com o caderno em mãos, né? E o outro ficou na escola. Na número 2, tem uma situação de uma multiplicação e vocês vão assinalar a alternativa correta. O em casa tem o 1, o 2 e o 3. Na número 1, você tem 3 vezes 32. Vocês têm que representar das três maneiras. Vai ter que fazer a configuração retangular. Faz o retângulo com as cores proporcionais, né? Porque vocês vão ter que decompor o número 32, pinta direitinho. E depois, pelo algoritmo da decomposição e o algoritmo convencional. Bem tranquilo também, com capricho, tá? Na 2 e na 3, vocês vão fazer pelo método convencional. Lá no final da apostila tem um anexo, que é a tabela de multiplicação. É a mesma tabela que vocês tinham no ano passado, tá? Então, recorte a tabela, guardem a tabela, que nós vamos usar bastante também. E façam com bastante capricho, tá certo? E na próxima aula, eu volto com as nossas correções. Bom trabalho! Quando terminar, não esquece de estudar as tabuadas, que é muito importante. Nós vamos usar muito, muito a multiplicação. Então, quanto mais você memorizar as tabuadas, fica muito mais fácil. Pensando também que depois vem a divisão, né? Então, sabendo a multiplicação, as tabuadas, a divisão fica muito mais fácil. Tá bom? Um grande beijo pra vocês. Tchau!